Pensei, se você é surdo, pode ler. Pensei, se você é cego, pode ouvir. Se você é cego e surdo, uma coisa pensei, pensei em vocês. T. Otaciano. O namoro com seu subconsciente é sucesso. Meu jovem amigo ou amiga, sua meta é um padrão, uma habilidade, um ideal, um destino. E acima de tudo, um namoro com seu subconsciente. Isso mesmo, um namoro. Tudo que tem que ser alcançado em sua vida, precisa primeiramente de um namoro com seu subconsciente. Porque se você quer chegar ao topo da montanha da vida, deve estabelecer um namoro especial e verdadeiro com esta máquina magnífica que Deus lhe deu. Agora, aprenda que quando decidir realizar uma determinada coisa, tais como passar no vestibular, num concurso, ter um bom emprego, ter prosperidade e uma família maravilhosa. Ou quer economizar dinheiro para comprar sua casa? Meu jovem amigo ou amiga, tudo vai depender de seu namoro com seu subconsciente. Aprenda que suas metas devem ser curtas, médias e longas. Acredite que pode levar meses ou até anos, mas você é um ser abençoado e de sucesso. Saiba também que algumas metas podem levar a vida inteira e que algumas jamais são alcançadas durante sua vida terrena. Está nas escrituras, o Pai Eterno declarou qual é seu objetivo em relação ao seu trabalho, pois eis que esta é minha obra e minha glória. Levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem, Moisés. Para que alcance tal objetivo em sua vida, você precisa estabelecer metas que o capacite a torná-lo produtivo e feliz. Isso o ajudará a ser digno de retornar ao Pai Celestial. Meu jovem, o ditado diz, se você jamais sabe aonde vai, jamais fará diferença que caminho vai tomar. Algumas pessoas desperdiçam horas, dias, meses e anos de sua vida, trilhando caminhos que jamais as conduzem a lugar nenhum. Outras estabelecem metas e progridem paulatinamente, trilhando caminhos que as conduzem a grandes realizações. Todas as férias bem-sucedidas são em grande parte o resultado de metas. Depois que você decidir para onde vai, deve selecionar cada passo que o leve na direção de sua meta, que o ajude a saber aonde está e como vai chegar lá. Os objetivos dão propósito e direção a seus atos. Acredite que os simples vídeos de T.O. Tassiano o ajudam a melhorar a sua vida e alcançar alturas que nunca imaginou atingir. Meu jovem amigo ou amiga, se sua meta é conseguir uma bela casa, um lindo carro ou constituir uma maravilhosa família, Então agarre-se a essa meta como a coisa mais importante do mundo. Jamais dê ouvido a pessoas ou coisas negativas. Jamais, jamais se oponha a sua meta. Fortaleça seu namoro com seu subconsciente diariamente, alimentando-o com palavras positivas. Junte-se a pessoas de sucesso e a incentivo a alcançar suas metas por si mesma. Meu jovem, jamais se deve necessariamente medir o seu sucesso pela facilidade que alcança cada meta traçada, mas pelo progresso de suas realizações. Meu jovem amigo ou amiga, um homem de muita prosperidade, contou sua experiência pessoal ao estabelecer uma meta quando tinha apenas 14 anos. Ele disse que um dia, ouvindo um grande líder falar para muitas pessoas, que todos deveriam namorar com seu subconsciente e ler as escrituras sagradas todos os dias, Dei-me conta de que nunca havia lido a Bíblia. Na mesma noite, ao final deste discurso, fui para casa, a um quarteirão de distância. Subi para meu quarto no sótão. Acendi uma lamparina que quero zene que estava sobre a mesinha. E li os primeiros capítulos de Gênesis. O tempo passou e um ano mais tarde, quando fechei a Bíblia, Depois de haver lido cada capítulo deste grande e extraordinário livro, Tive a gloriosa satisfação de haver atingido minha meta. Meu jovem amigo ou amiga, A humanidade está repleta de histórias fantásticas de pessoas Que namoraram e casaram verdadeiramente com seu subconsciente. Estabelecendo suas metas, agora ore, medite e comece a namorar com seu subconsciente. Exija o que deseja alcançar e diga mil vezes para ele qual sua meta. Diga a ele que jamais lhe dê trégua e nem descanso até que atinja seu objetivo. Que ele lhe mostre suas forças e quais são suas fraquezas e quais os pontos que você precisa melhorar E que passos dar a partir deste instante. Que ele repita todos os dias ao seu poderoso cérebro. Que quando estiver voltando para sua casa, Respire sempre atitudes positivas e que lhe mostre novos horizontes a serem conquistados com mais sabedoria. Meu jovem T. Otaciano, Recomenda que você reflita bastante sobre estas coisas positivas E que elas sejam aplicadas em sua vida. Meu jovem amigo ou amiga, O estabelecimento deste maravilhoso namoro com seu subconsciente É aprovado por todos os seus órgãos E todos concordam em ajudá-lo a realizar suas metas justas e de uma vida mais próspera. Suas energias devem guiá-lo para o triunfo pessoal. Tenha sempre metas positivas em sua vida. Como? Continue sempre ouvindo os bons conselhos de seus pais. Lendo diariamente a Bíblia. E assistindo a meus simples vídeos. Empregue seu tempo em fazer coisas boas. E tudo vai ajudá-lo na união e exaltação de sua família. E as escrituras sagradas confirmam. Sede vós, pois, perfeitos. Mateus Portanto, meu jovem amigo ou amiga, Ajuíze bem sobre o namoro saudável e verdadeiro Que deve começar agora mesmo com seu subconsciente No que deseja alcançar para sua vida E procure correr com ele Atrás de suas metas realísticas E que vai conquistar realmente para você Converse com ele a cada segundo a respeito de suas metas Com sua família, amigos verdadeiros E antes de adormecer Pergunte mil vezes ao seu subconsciente O que devo fazer amanhã para melhorar e alcançar minhas metas E deixe que ele que responda durante o dia Escreva para seu subconsciente O que pode fazer nas próximas horas, dias, semanas Por favor, namore com seu subconsciente Repita este processo até alcançar seu objetivo Em seguida, escolha outra meta pessoal E siga o mesmo processo E depois diga a todos que O namoro com seu subconsciente é sucesso Por isso, meu jovem amigo ou amiga Continue sempre ouvindo os bons conselhos de seus pais Lendo a Bíblia e assistindo a meus vídeos Um forte abraço de seu amigo Otáquense O que é isso? Obrigado Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti